Música Esse é um dos remédios que constava de uma lista que o Inca discutiu durante uns 3 anos de remédios que poderiam faltar eventualmente Então eu queria saber como que vocês escolhem que remédios que vão estar nessas parcerias e se outros remédios que tem aí, que ficam faltando de vez em quando ou não poderiam entrar nas próximas parcerias O que vocês levam em consideração? Existe uma lista de produtos considerados estratégicos que é discutido pelo Ministério da Saúde, Conas, Conasemes O GECIS define essa lista e a partir dessa lista são recebidos projetos dos laboratórios públicos e laboratórios privados Parte dessa lista, nesse momento, o nosso foco é os produtos biológicos para o câncer Compõe essa lista a possibilidade de parcerias de outros produtos para o câncer não só biológicos, mas como produtos não biológicos, farmacológicos e alguns deles do que nós chamamos de produtos negligenciados para o câncer seja medicamentos que muitas vezes a indústria internacional não tem interesse em manter uma produção maior por conta do custo e que interessa ao Brasil produzir Hoje nós estamos anunciando 14 biológicos, a heliasparaginase está dentro deles porque é um produto biológico Uma outra parte de produtos de câncer negligenciados, aqueles não são biológicos Por isso, tem um esforço ainda do Ministério da Saúde em poder produzir esses medicamentos também no Brasil para que a gente possa garantir segurança ao paciente Acho que a grande mensagem a ser dada é o Brasil, na medida que passa a produzir esses medicamentos de última fronteira do tratamento para o câncer, para doenças inflamatórias Aqui no Brasil, nós damos mais segurança aos pacientes Segurança de que o medicamento vai ser ofertado, de que a oferta vai ser gratuita que nenhuma oscilação internacional, nenhuma crise do dólar, nenhuma decisão unilateral de qualquer indústria vai gerar insegurança na oferta desses medicamentos aos nossos pacientes aqui no Brasil Em quanto tempo a transferência vai ser concluída e a produção vai se tornar 100% nacional desses medicamentos? Cada medicamento tem um cronograma diferente da transferência de tecnologia pela sua complexidade Alguns já tem transferência total e produção já total aqui no Brasil em 2014 Um dos exemplos dele é a Elias Paraginase Outros, o cronograma vai de 2015 e alguns termina o cronograma total da transferência de tecnologia em 2017 Mas a oferta dos medicamentos para os pacientes do SUS já começa esse ano em 2013 O senhor falou que vai ter uma competição entre os laboratórios Como é que vai funcionar isso? E esse dinheiro que eles podem receber a mais é a fundo perdido ou é empréstimo? Todos esses medicamentos, a assinatura da parceria garante a compra governamental Ou seja, o Ministério da Saúde garante para o laboratório público que passa a produzir esse medicamento a garantia da compra desse produto medicamento Ou seja, é um dinheiro de contratação, de compra da entrega do produto Na medida que entrega o produto, recebe o pagamento pela entrega do produto O que é essa competição? Para cada um dos biológicos, nós recebemos mais de uma proposta dos laboratórios Ou seja, aquele laboratório que produzir mais rápido aquele medicamento para o câncer que transferir a tecnologia mais rápido, recebe primeiro porque entrega mais produto na velocidade maior, ou seja, é uma competição saudável que faz com que a tecnologia seja transferida de forma mais rápida e estimula a produção pelo laboratório público e pelo parceiro privado aqui no Brasil O senhor, ele vem de primeiro o remédio? Ele entrega, na medida que entrega o produto O ato da assinatura da parceria, ela garante que o laboratório recebe o recurso quando entrega o produto Então, na medida que vai entregando esse medicamento, recebe o recurso do Ministério da Saúde referente ao medicamento entregue Ministro, sobre essa fábrica do Ceará, eu entendi que já existe alguma fábrica de biológicos mas não de origem vegetal, o que já existe hoje? O que é isso? É uma planta de base vegetal As plantas que nós temos no Brasil são de base biológica Ou seja, isso significa a forma de acondicionamento, a replicação dos produtos o que nós chamamos dos riscos de contaminação viral são muito maiores, isso pode significar, às vezes, custos maiores de produção Com essa fábrica no Ceará, nós estamos transferindo uma tecnologia desenvolvida em Israel para o Brasil Fizemos uma missão recente a Israel, onde fechamos detalhes dessa transferência para a Fiocruz, no polo que a Fiocruz está construindo no estado do Ceará e ela tem como vantagem o Brasil se apropriar dessa tecnologia que é uma tecnologia que pode custar menos para produzir pode ter menos riscos de contaminação a replicação ser mais rápida e com isso o Brasil se apropriar de uma tecnologia nova de produção de biológicos No caso dessa planta no Ceará, vai permitir a produção não só de vacinas como também de alguns medicamentos para doenças específicas Representa a autonomia do nosso país e ele poder responder rapidamente a qualquer situação de necessidade do uso das vacinas Só para vocês terem ideia, esse ano o Brasil utilizou metade do total de vacinas aplicadas da influência no Hemisfério Sul no mundo inteiro Foram cerca de 90 milhões de doses em todo o Hemisfério Sul Nós usamos 44 milhões de doses aqui no Brasil durante a campanha de vacinação contra a influência Ou seja, a garantia ao produzirmos aqui no Brasil é a garantia da segurança para o paciente, para a nossa população que se tiver uma grande pandemia, uma necessidade de ampliar a produção nós temos toda a tecnologia de produção aqui no nosso país Então, primeiro lugar, a segurança para a população Em segundo, é incorporarmos aqui no Brasil uma nova tecnologia novos conhecimentos, formar mais pesquisadores dar oportunidade para os jovens que que queiram pesquisar nessa área e gerar emprego aqui no nosso país E a economia? Pode significar uma economia importante não só da influência, mas de todos os produtos Quando a gente pega todos os produtos que estão sendo anunciados aqui os 14 produtos biológicos isso vai gerar, primeiro, uma redução do déficit da balança comercial de cerca de 1,5 bilhão só dos produtos biológicos uma economia anual de mais de 200 milhões de reais para o Ministério da Saúde A partir de quando a economia? A partir desse ano, porque assim, na parte de desenvolvimento produtivo começa a ter a entrega já com cronograma de transferência de tecnologia independente do ritmo da transferência de tecnologia o contrato já é com a entrega do medicamento utilizando, com uma regra estabelecida pelo Ministério da Saúde um preço que seja menor do que o último preço praticado em qualquer compra internacional pelo Ministério da Saúde É nesse valor a economia? 200 milhões por ano de economia A partir de 2014? A partir de 2014, o ano cheio O senhor falou do fortalecimento das indústrias no Rio de Janeiro Por que o senhor reforçasse mais essa questão? Na verdade, nós estamos recuperando a indústria farmacêutica no Rio de Janeiro sobretudo a indústria pública O GECIS, esse GECIS dos produtos biológicos complementa a recuperação do IVB no estado do Rio de Janeiro Essa parceria do governo federal, do Ministério da Saúde Ministério do Desenvolvimento e Desenvolvimento de Comércio com o governo do estado recuperando o IVB como um produtor de medicamentos de alta tecnologia No final do ano passado, o IVB já passou a ser o primeiro a produzir e entregar o imatinib que é um produto importante para o câncer e agora entra nos produtos biotecnológicos trazendo não só a recuperação dessa indústria, um mercado para o IVB para a indústria farmacêutica do Rio de Janeiro Não significa só investir no IVB Um conjunto de setores do entorno do IVB são beneficiados com isso de transporte, de logística de fornecimento de insumos de princípios ativos para um instituto que volta a produzir medicamentos de ponta para o Brasil O país pode caminhar para vacinar toda a população anualmente? O Brasil segue exatamente o que a Organização Mundial de Saúde recomenda em relação à vacinação contra a gripe e vai continuar seguindo Enquanto a OMS continuar recomendando a vacinação para os grupos prioritários o Brasil vai continuar seguindo inclusive é um dos poucos países do mundo que oferece a vacina de forma gratuita para todos os grupos prioritários recomendados pela OMS e vai continuar a vacina de forma gratuita